Drango Rejo é chato também... Agora... Vamos ficar de acabar o jogo... Bora lá... Um lionzinho... Muito pagados... Ok... Intimidate... Na boa... Yon? Ah... Drango Rejo é muito chato... Ok... Não esquece... Afinal é zero chato mesmo... Ok... Ok... Do Air Protect... Ele vai-me fazer o que... Hyper Beam... Era perfeito... Drango Rejo... Tudo bem... Ah... Mas bem bem... O Gairados não tinha... Ele vai estar em Type-A... Não é tão fácil o Return... Return... Ok... Boa... Outro Return... Retour a dormir... Faz muito bem... Ele vai... Curar-se... Mas vai-...... Não... Bora lá... Acabou... Ion, outro Dragon Rage, tranquilo. Quero um Protect, vou aproveitar para tirar todos os Full Restore ou Max Potions. Agora, mate já. Vamos fazer outra coisa. Portanto, vou fazer um... Estou a fazer de preposite, portanto vou tentar... E agora agora? Yes! Também com o Dragon Rage. Está vendo bem? Não precisa nada desse. Portanto, Protect. Portanto, agora vou trocar para o Vaparach. Ao invés disso. Não é preciso estar aqui com a minha Candice. Estou a dormir, fazes muito bem. Então, o Primeiro está feito. Sem problemas nenhum. Então, o Primeiro é Ancient Power, portanto vou já trocar. Ou não. Ou... Simplesmente, Spawn Surf. Estamos os dois a dar Double Damage, mas se calhar eu... Não sei. Adeus para a minha equipa, né? Contra... Humm.... Vou experimentar um Pant-Surf. Se eu tirar metade da vida, mato o gajo. Oh! One shot! Bom critico! Nice! Outro! Uh! Sou mais rápido! Uh! Já foste! Let's go! Let's go! Nice! Já vão 3. Não tenho muita vida. Não gosto muito disso. Outro! Ice Bean. Nice! Um 3. Um 4 já! Era muito simples. Eu só preciso acertar o Ice Bean. Ele vai me fazer Hyper Bean. Não vai... Ok. Reprevia ainda. Boa! Ah! Se fizer safe guard era perfeito. Mas acho que... Ah! Fui mais rápido! Oh! Meu Deus! Ganhei! Deve ganhar, não é? 4 vezes! Já está! Ui! Isto foi muito fácil! Ok! Parece que vamos acabar o jogo agora. Pelação de batalha... Tipo... Não torna preocupado. Não é assim tão difícil. Mas... Nunca se sabe. Portanto... está rápido! Tá tähän, né? Hum! Tem assurdo... Nessa vir aqui. Mas... Não tem... Tem assurdo... Nessa vir aqui.